Música Olha, mesmo com tanto sol por aqui, por toda a região, 4 em cada 10 pessoas que vivem no estado de São Paulo sofrem com falta de vitamina D, gente. Os baixos índices podem provocar diversos problemas de saúde, inclusive o câncer. A gente preparou uma reportagem especial para te mostrar de que forma você deve fazer para ter aí a vitamina D no seu organismo. Dá uma olhada. Lucinéia tem artrite reumatoide e durante o tratamento descobriu um outro problema, a falta de vitamina D no organismo. Os sintomas acabaram atrapalhando a vida da doméstica. Eu sentia muito desânimo, canseira, eu não tinha vontade de fazer as coisas. E outra coisa, falta de apetite, queria só ficar deitada. O sol é a principal fonte de vitamina D para o nosso corpo e apesar de termos sol quase o ano inteiro aqui no Brasil, 39% da população paulista sofre com a falta de vitamina D. Segundo este endocrinologista, o cansaço que a Lucinéia sentiu é apenas um dos sintomas da falta da vitamina. Os sintomas mais comuns são o cansaço, dores musculares, fadiga com facilidade, irritabilidade, quadros de ansiedade. Esses sintomas são muito comuns nas situações do nosso dia a dia. Por isso que é importante dosar para avaliar se essa vitamina realmente deve ser tomada e não sair tomando medicamento sem necessidade. O baixo índice da vitamina D no corpo pode prejudicar a formação dos ossos, causando raquitismo em crianças e o amolecimento dos ossos em adultos. Além de outros problemas graves, como doenças autoimunes e câncer. A reposição pode ser feita tomando sol da manhã ou ingerindo cápsulas da vitamina. O importante é procurar ajuda médica, uma vez que o excesso também pode fazer mal à saúde. Se a pessoa toma doses altas e está mal orientada, ela pode ter um risco de intoxicação com essa vitamina que pode ser grave. A Lucinéia toma o medicamento prescrito toda semana e encontrou um jeito bem agradável de repor a vitamina tomando o sol necessário. A forma que eu encontrei foi que ninguém queria ficar comigo sentado lá no fundo do quintal no sol. Então eu resolvi chamar todo mundo um dia na semana para ir pescar, que pelo menos eu fico parada tomando sol.